E vamos falar sobre o assunto dessa semana, o julgamento de julgamento superior eleitoral. Eu antes vou aqui analisar o mapa dele para depois entrar nas predições. Compartilhar aqui, esse é o mapa dele de nascimento, ele tem ascendente câncer, então o planeta que o representa por excelência é essa lua aqui. Uma lua em aquário que dá três dignidades para Saturno. Então fala de uma dureza e de uma frieza emocional. Na casa 8, isso fala sobre necropolítica, genocídio, foco no dinheiro público. Essa lua faz quadratura com os maléficos e uma oposição com Plutão. Aqui eu levo em conta porque é uma posição muito próxima. Isso aqui fala que ele tem um gosto pelo poder, tem um perfil ditatorial e também armamentista. Aqui, em conjunção com o ascendente, temos Júpiter, que fala sobre, entre outras coisas, questões com a justiça. Fala também de proteção, de sorte e também de uma presença muito presente dos filhos na vida dele. Aqui também tem Urano, em conjunção com o ascendente, também leva em conta, por ser uma conjunção exata. Aqui fala de uma pessoa que não segue as regras, a lei que rasga a Constituição. Fala de ruptura institucional, de quebras e também de alguém que faz as coisas do jeito que quer. A Vênus aqui fala sobre a vida política dele e temos também aqui o Marte, na casa 10, também fala sobre a vida política dele e sobre a questão militar e miliciana também. Não podemos já falar isso daqui. Com relação às predições, o Júpiter está como um cronocrata ou senhor do tempo, então fica aqui questões de justiça acontecendo na vida dele. Esqueci de falar que esse sol aqui, exaltado e em júbilo, fala sobre ele ter virado presidente da república, além de questões com justiça e de ficar conhecido internacionalmente. Então, voltando aqui a falar das predições, o Júpiter está ativado nesse momento. Então, essas questões ligadas a ele ficam acontecendo na vida dele. O sol também virou um cronocrata agora em junho, justamente quando vai acontecer o julgamento dele. O Saturno também está como um senhor do tempo, bem em cima aqui do Mercúrio, regente da 12. Então, são possibilidades de ele ficar invisível e ficar, assim, bem mais restrito. O Marte também está como outro senhor do tempo e já está aqui aproximando-se de uma oposição com a lua dele, conjunção com esse Plutão, oposição com Vênus e quadratura com os maléficos. Então, o céu não está nada favorável para ele nesse momento. E as chances dele ficar inelegível até 2030 são grandes. Então, é isso aqui. Nesse momento a falar sobre Jair Bolsonaro, aguardemos o desenrolar dessa questão aqui com o Tribunal Superior Eleitoral. Se você quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, é só fazer contato comigo que eu respondo. Tudo de bom!